Música Do Corte Azul Da equipe Daniel Alvistin Leonardo Vitor Música E no Corte do Esmelho Representando a equipe Centro Cultural da Luta Portamos Gabriel Vitor Música E no Corte do Esmelho Muito bem, senhores e senhores Vamos para as aposentações dos atletas No Corte Azul Da cidade de Belo Horizonte Representando a equipe Daniel Alvistin Com 20 mil anos 1 metro e 75 de altura Com vocês Leonardo Leonardo Juvai E o seu adversário no Corte Vermelho Da cidade de Barroso Quem está apresentando a equipe Centro Cultural da Luta Com 21 anos 1 metro e 75 de altura Com vocês Pirel Santos E o árbitro central Altenorzinho Em stereo E o mano E o trabalho Aqui está é um Música O Claudio Amém. Amém. E a nossa Riquel, Mariana. Só ressaltando aqui que o Leonardo Timay, já entra com menos de um ponto, não, vai dentro da balança. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?